Olá amigos do canal, hoje eu trago para vocês uma curiosidade que é o castelo, o castelinho do alto da bronze que fica localizado no centro histórico de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul no cruzamento da rua Fernando Machado com a rua General Vasco Alves o nome Alto da Bronze deve-se a proximidade entre o prédio e a praça General Osório antes conhecida como Alto da Bronze para vocês que moram aí ou mesmo quem vai visitar é uma grande curiosidade eu espero que vocês gostem, se vocês gostarem comentem aí, deixem o seu like e se inscrevam em nosso canal para estar nos ajudando então vamos lá pessoal o prédio é um bizarro exemplar da arquitetura medieval com paredões de pedras, de janelas em estilo gótico mesclado com torres e grades dentadas foi construído no fim dos anos de 1940 mais especificamente em 1948 e a pedido do político Carlos Eurico Gomes para viver com a sua amante, uma jovem de 18 anos desquitada e mãe de um garoto ele era aficionado por edificações ele adorava edificações medievais construídas em pedras e solicitou essa construção após pesquisas de castelos de séculos passados ele era na época do Partido Social Democrático PSD e era casado com Ruth Caldas irmã do proprietário do jornal Correio do Povo quando a traição foi descoberta ele separou-se de Ruth para morar com a jovem que era 22 anos mais nova do que ele para a época isso foi um escândalo Eurico e sua amante foram morar juntos no castelinho durante 4 anos ele era extremamente ciumento e segundo reza a lenda ela ficava no terceiro andar sem poder descer e nem se aproximar das janelas como uma prisioneira essa história acabou virando livro contada em A Prisioneira do Castelinho do Alto da Bronze escrita pelo jornalista Juremir Machado da Silva a partir do próprio relato da prisioneira depois de alguns anos ela teria fugido do castelo após a suposta ameaça de morte após a sua separação o castelinho ficou para o político e sua nova esposa Nelida nos anos 50 ali funcionou uma boate e atualmente abriga um espaço cultural que integra expressões fotográficas teatrais e de artes plásticas em oficinas e ateliês além de exposições de artes saraus literários e apresentações musicais e cênicas é isso aí pessoal você que tem a possibilidade de conhecer o castelinho do alto da bronze dá uma pesquisada olha lá e nos conta aí no comentário o que vocês acharam se vocês gostaram deixe o seu like para estar nos ajudando um grande abraço a todos e até a próxima o que vocês acharam